Boa tarde aí pessoal, estamos começando aqui uma live Boa tarde aí pessoal que está entrando Sejam muito bem-vindos a nossa live com o secretário Rocieli Dando aí mais alguns minutinhos, alguns segundinhos Hoje, Fábio Campos, boa tarde, perguntou aí A nossa live de hoje é sobre educação Nós vamos receber o secretário de Educação do Estado de São Paulo Rocieli Soares A nossa live de hoje é sobre educação do Estado de São Paulo Boa tarde aí pessoal que está entrando São 18 horas, já vamos agora receber o secretário de Educação E quem tiver perguntas vai colocando aí nos comentários Vamos tentar cobrir ao máximo aqui as perguntas feitas Já estamos convidando o secretário Já está aqui online para entrar com a gente É uma live no Brasil, mas de pontualidade britânica Secretário, se estiver vendo a gente aqui, aceita o convite E aí você já vai conseguir entrar Entrou Boa noite, boa noite secretário Tudo bom Alexandre, como é que está? Graças a Deus, tudo bem Você está um pouquinho, você está de lado para a gente Será que virou Deixa eu virar aqui de novo o celular Agora está reto Melhor assim? Ótimo Eu sou novato nesse negócio aí É, a gente também fazia em estúdio E agora é o novo mundo das gravações em casa Você está fazendo mais em casa agora, né? É, estamos em casa, seguindo a quarentena aí Decretada pelo governo estadual Então, dentro do possível, o máximo em casa Então, estamos aí com o pessoal entrando na live Queria agradecer muito a presença do secretário aqui com a gente E todos os participantes da live Educação, todo mundo sempre fala aquele clichê, né? É o futuro, é o tema mais importante, etc Porém, muita gente tem muitas dúvidas Muita gente acha que entende tudo de educação Mas poucos sabem alguns dados importantes, né? Sobre uma operação gigantesca como a sua secretaria Eu ouso dizer que se você for comparar, por exemplo O Ministério da Educação, né? Que o secretário, inclusive, já teve essa cadeira, né? Em 2018 Estou correto, secretário? E uma secretaria de São Paulo O número de alunos que o secretário de São Paulo tem É infinitamente maior, né? No seu comando direto Em relação ao número de alunos do Ministro da Educação, por exemplo Então, poucas escolas de comando federal, né? Então, se o senhor puder compartilhar um pouco Com o pessoal que está entrando Os grandes números da secretaria, né? Alunos, escolas, profissionais Seria interessante para o pessoal entender a magnitude E a importância da sua cadeira Legal, Alexandre Tem algumas curiosidades Eu gosto de falar de algumas curiosidades em relação a isso, né? Mas nós temos 3,5 milhões de alunos Administrados diretamente pela Secretaria de Educação É a maior rede das Américas Não tem nenhum estado americano No Canadá, no México Que tenha tantos alunos dentro de uma mesma rede E no mundo, talvez lá pela Índia, pela China Que tenham coisas, logicamente, comparáveis àqueles lados de lá Eu tenho 250 mil funcionários diretos Sou uma das maiores empresas em número de funcionários do Brasil Se você for parar para pensar A gente tem 5.400 escolas Se cada escola oferta merenda Fazendo tudo que um restaurante faz A gente compra, a gente serve Desde o gás a todos os produtos, enfim Nós temos 5.400 restaurantes A McDonald's nas Américas tem 2.200 Para administrar Então, é lógico que são conceitos diferentes Mas isso traz uma complexidade de gestão imensa Para a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo Sem dúvida São números impressionantes Agora, a sua gestão começou Faz um ano e pouco Mas a gente vê que é um tema que é recorrente no Brasil Essa questão de investimento Se não me engano, o Brasil gasta cerca de 6% do PIB com educação Que é, inclusive, um pouquinho acima da média Dos países desenvolvidos, da OCDE Claro que lá o PIB é maior, proporcionalmente Então, talvez, em dinheiro é um pouquinho maior Mas, apesar do gasto grande no Brasil 6% do PIB, acima da média A gente está sempre na lanterna dos rankings internacionais De matemática, compreensão de texto Especialmente o ranking do PISA O senhor que estudou isso a fundo Que tem na ponta da língua os porquês dessa história Quais são as razões para o Brasil estar gastando tanto E estar tão na lanterna E quais são os pontos principais para a gente virar esse jogo? Alexandre, essa é uma pergunta que vale muito na educação Eu acho que a gente tem Eu sempre, quando falo de financiamento e de resultados Eu falo de dois pilares Um, eu acho que ainda não é suficiente Para o investimento que nós precisamos fazer na educação brasileira Especialmente pelas nossas características Até a característica histórica, né? Você vai lá olhar como a Europa resolveu o problema da alfabetização Como a Finlândia resolveu o problema da alfabetização Isso está ligado lá ao processo da religião Que para casar tinha que saber ler e escrever Para poder ensinar os seus filhos Então eles resolveram problemas Que nós estamos tentando resolver ainda em 2020 Como alfabetização ainda Lógico que hoje se você falar que casamento precisa Casar, ler para casar As pessoas já não querem casar muito Você imagina colocando regras, né? Então, eu não sei se é o meu áudio que está ruim Você está me ouvindo bem, Alexandre? Tem gente reclamando aqui Eu te ouço bem É? Deixa eu ver se eu acho meu fone ou outro fone Qualquer coisa, eu coloco aqui um outro fone para melhorar Pessoal, o pessoal que está acompanhando É o meu áudio que está com eco ou do secretário? Eu acho que é o meu Porque eu estou me ouvindo também E eu não sei como resolver isso Desculpa, gente É porque o pessoal começou a falar Tenta desligar o foninho Ver se vai pelo celular E não pode estar com o notebook aberto também Não, eu estou só Só o celular Só o celular Deixa eu ver aqui Deixa eu ver, deixa eu ver Melhorou? Não Ai, gente Desculpa Eu não sei o que é isso aqui não, viu? É a nova vida da tecnologia Não, a gente está tendo que aprender Tem vantagens e desvantagens Eu vou tentar achar um fone aqui Com fio Porque esse sem fio aqui está Eu acho que só pode ser isso Não sei O que pode ser Me dá o fone com fio, então Desculpa aí, pessoal Me dá o fone com fio Não, tu não está dentro da rede aí Nem com nada ligado, né? Lógico que com fio Nesta hora virou um nó aqui Desculpa, gente Estou aqui Mas olha só Eu vou tentar falar ainda Falando igual, Alexandre Eu acho que tem Então Coisas que a sociedade De forma geral Em outros países Foi resolvendo Com problemas de educação Ao longo do tempo Ao longo da história Coisa que o Brasil Não tem essa história ainda, né? O tempo Onde no Brasil A educação é para todos É muito curto É muito mais curto Do que outros lugares Então nós temos Trocando aqui Vamos ver se melhora Não entra aí Porque senão pode dar eco aí A Liliana falou que está Um pouquinho de eco Mas dá para ouvir Melhorou agora, gente? Vamos ver se Vê aí se melhorou um pouquinho Eu ainda estou me ouvindo Com eco Então deve estar Aqui para mim está normal E não tem nenhum botão Aqui que dizer para É, eu não sei Acho que agora Ainda tem o eco É, vamos seguir Acelera aqui, Alexandre O pessoal está falando Que está bom aqui Não está Em nome da educação Dá para aguentar Um pouquinho de eco É tanta sabedoria Que vai em duas vezes Quem não entendeu A primeira fala Vai ter o eco Que depois É, desculpa, gente Desculpa Eu não sei o que fazer mais aqui É, primeira vez Que dá esse eco Na verdade Então A gente está Num Num processo histórico Ainda para trás Quando você fala Aqui de educação Para todo mundo No Brasil É da década de 90 Agora A gente está falando De 20 e poucos anos Que efetivamente O Brasil começou A dizer que a educação Era para todos É Então Nós temos Uma largada Posterior E querendo nos comparar Todo mundo Que está Há algumas centenas De anos A nossa frente Mas Quando a gente Compara a nossa situação Ainda assim Não deveríamos estar tão mal Eu acho que a situação Do Brasil É muito ruim A situação Da forma geral Da educação Ainda é muito ruim Eu acho que nós temos O problema De ter falta de recursos Até tem Mas a gente tem Muito problema De gastar corretamente Acho que o dinheiro Público Precisa ser melhor investido Especialmente na educação É uma área Que se atrela Menos à ciência Tanto quando você Olha perfil Muitas vezes Você acaba tendo Dentro da pesquisa Um afastamento Da neurociência Por exemplo De porque Que nós aprendemos Como nós aprendemos Na neurociência Nos ajudando E muito mais Outras divagações Outros estudos Que também são importantes Mas acabamos Não aprofundando Por exemplo Então no hemisfério sul É mais difícil De ter esse tipo De pesquisa E aí Baseado em eficiência Acertar mais O gasto Acho que esse É um dos grandes Problemas do Brasil O nosso dinheiro Pode e deve Render mais E faço isso Com uma autocrítica Como gestor que sou É uma das coisas Que a gente acaba vendo Assim Comparando Diferentes tipos De funcionário público Da educação Separando em dois grupos O pessoal De sala de aula Que é professor Frente a frente Com o aluno E o pessoal De apoio A gente vê Que na média Por exemplo Dos Estados Unidos E Europa Você tem Dois professores E meio Em sala de aula Para uma pessoa De apoio E no Brasil A gente levantou Os dados nacionais Para uma pesquisa Do ranking dos políticos Não tem o dado De São Paulo Mas no Brasil Ao contrário Você tem Um cara Na sala de aula Para dois e meio De apoio Então Isso pode ser Um possível Fonte de desperdício Muito cacique Para pouco índio Muita gente Olha para a área De pessoal De organização De pessoal Eu tenho 250 mil funcionários Dos 250 mil Quanto professores 190 mil 190 mil Mas na sala de aula Já são 150 mil Já começa a dar E São Paulo E São Paulo tem uma coisa Tem muita terceirização Então o número De funcionários Que não são professores Parece baixo Mas a gente tem Todo o processo De terceirização Por exemplo Desde 2002 São Paulo já terceirizou Merendeira Serviços de limpeza E outros serviços Então São quantos Terceirizados hoje Se for pensar Um número global Ah Hoje nós estamos Perto de 60 mil Terceirizados Então o total Daria 250 Mas 360 310 mil No total Exato Dos quais 150 Em sala de aula Ativos Ativos Alexandre Porque se for falar Em inativos A gente tem mais O dobro ainda Tá É bastante peso Para esse pessoal De sala de aula E o problema Se concentra mais Em algum ciclo Fundamental 1 Ou fundamental 2 Ou médio Em que momento Que a coisa Degringola E teria que atacar Mais forte Para fechar Esse gap Com os países Mais desenvolvidos Eu acho Que nós temos Três lugares Assim Essenciais Na educação Que a gente Precisa Acertar mais Um Logicamente A alfabetização Acho que Cuidar muito Bem da base Estruturada Faz uma diferença Brutal E aqui Quando eu falo De alfabetização É o ciclo Que vem da educação Infantil Até chegar Na alfabetização Um segundo Um segundo ponto Assim Que a gente É muito ruim No Brasil Mas muito ruim É Na mudança Do quinto ano Para o sexto ano Eu sempre falo isso Sabe Alexandre A criança Está lá na escola Vem cá com a tia Eu te amo Agendinha Fala isso Fala aquilo Cuida de um jeito Aí quando o menino Sai do quinto ano Para o sexto ano Ele muda de escola Meninos e meninas Estão entrando Numa fase De mudança De corpo Mudança De mentalidade E a gente Trabalha muito Mal isso E aí Vem aquela coisa Que parece que o menino Entrou na faculdade A nota do quadro Te vira com isso Te vira com aquilo É uma mudança Muito radical Países que tiveram Mais sucesso Fazem uma transição Melhor Em determinadas etapas O Brasil Não consegue Fazer bem Esta Esta Transição Esse é um problema E isso acontece de novo No ensino médio Que é o terceiro Grande ponto E aí quando você olha O total da escola A escola não faz sentido Para o jovem Ela faz mais sentido Quando é criança Mas na adolescência Por exemplo A gente não conecta O que o jovem O sonho dele O que ele quer ser O que ele quer fazer Com o que ele aprende Dentro da escola E a educação Está conectada Com a vida Mas a gente não conta Isso para o jovem E aí parece uma coisa Que fica desconectada E a gente vai perdendo Muitos jovens Ele começa aquela história Pergunta que todo mundo Já se fez Por que eu estou estudando isso Por que eu estou estudando aquilo E assim Eu acho que são Os grandes gargalos Hoje que a gente tem Do ponto de vista Do estudante Nós temos um grande gargalo Na educação Que é a formação De professores Alexandre Tem algum tipo De camisa de força Vinda do MEC Por exemplo Em termos de conteúdo Porque esse Por que eu estou estudando isso Em parte É porque o jovem Tem que estudar Não sei como é que está hoje Falam que flexibilizou um pouquinho Mas aquela coisa de química Biologia E matemática E história E não sei o que É um currículo gigante Que você tem que seguir Porque tem esses conteúdos Tem que aprender lá A cadeia alimentar E não sei o que De genética E física elétrica E tal Nem sempre o jovem Tem interesse nisso Você acha que evoluiu E quais são os projetos Que o senhor acredita Que na sua gestão Dá para fazer Para ter uma conexão maior De fundo 1 Para fundo 2 Fundo 2 Para médio Eu acho que assim Tem algumas coisas Que melhoraram no Brasil Tem um ponto Por exemplo De ter uma base nacional Como um curricular Ainda que tenhamos Divergências Qualquer país Que avançou na educação Tinha um norte Uma base comum Para todos os estudantes O Brasil determinou isso Em 88 Na constituição A gente só foi ter isso Em 16 e 17 Então Outro ponto E aí a base Eu acho que Traz alguns avanços Um outro ponto No Brasil Que precisa ser observado Nesta conexão É essa formação De professores Ser mais atrelado Ao que precisa ser Para a sala de aula E aqui não é uma crítica Ao professor É uma crítica Ao nosso sistema de formação Quem me conhece Sabe que eu já Critico Já falo sobre isso Há muito tempo E aí Temos que olhar Para a formação Dos futuros professores As conexões Alexandre Eu acho que tem Uma série de coisas Nós aqui em São Paulo Por exemplo Lógico que agora Este ano Virou uma exceção Das exceções Nós viramos um ano Que a gente não sabe Começamos pensando De um jeito Não sabemos Como ainda vamos Terminar Nós criamos um programa Chamado Inova Por exemplo Que a gente criou A disciplina De projeto de vida De tecnologia E de eletivas Que tem um monte De coisas ainda Para a gente resolver Para implementar Um primeiro ano A gente está tentando Aprender Tem um monte De problemas De dificuldades E tal Mas A gente quer justamente É conectar Com os jovens Desde o sexto ano Aos seus sonhos Não é perguntar Para o jovem Lá no sexto ano O que você quer ser Na sua profissão Então não é isso Mas o projeto Deve desenvolver As competências Socio-emocionais Linkar Esses conhecimentos Da escola Com o sonho dele O moleque Que sonha em ser futebol Ele vai lá Para a aula de matemática E diz Eu não sei O que é Que eu tenho a ver Com matemática Aqui Eu quero ser skatista Eu não sei Por que eu preciso Da matemática Me ajudando aqui A gente precisa Trazer este link E mostrar Que mesmo no futebol A geometria Eu tive a oportunidade De fazer uma live Com o Bob Bernquist E ele estava falando Que a disciplina Que ele ficou Mais apaixonado Depois Quando ele Já com skate Mas querendo estudar Foi a matemática Foi a matemática Porque ele queria Fazer as pistas Então ele entendeu Que ele precisava Saber de matemática Para fazer As melhores pistas E as mais diferentes Do mundo E esses planos Agora Com o Covid-19 Foram Interrompidos Digamos assim Por essa Pandemia Como é que está A situação hoje Os alunos estão em casa O que eles fazem No dia a dia O que vocês estão Pensando E agindo Em relação A esse problema De calamidade Pública Assim Alexandre Qualquer planejamento Feito Para este ano Assim É difícil De dizer Que vai se manter Porque Nós acabamos Fazendo o seguinte Pegamos todos Os recessos E férias Que tinham E antecipamos Para agora Inclusive Ter um tempo De preparação E ver Como ficaríamos Nós ainda Não temos A perspectiva De volta A quarentena Vai sendo decretada A cada 15 dias Estamos construindo Planos De retomada E tudo mais Mas não dá Para saber Se as escolas Voltarão No dia 10 de maio A saúde Vai determinar Isso Para a gente E quanto mais tempo Fica Afastado O pior é Para o próprio jovem O lado Do aluno Em casa A mãe Está lá Preocupada Como é que eu faço Alguma coisa Com meu filho Como é que ele tem Algum contato Enfim Aliás Um processo De valorização Do papel Dos professores Mas Aí O que você tem Nesse momento É tentar aproveitar Um pouco a tecnologia Assim como eu e você Estamos vendo aqui E a gente pode interagir Por exemplo Aqui Por determinado tempo E aqui a gente vê As pessoas Ou reclamando Ou elogiando Ou fazendo perguntas Ou fazendo comentários Aqui quando eu falei Por exemplo Da tecnologia e inovação Alguém ali Falou E o laboratório Está faltando o laboratório Tem problema É verdade Tem problema de toda a ordem Mas hoje Nós estamos tentando Garantir o mínimo Trazer aulas Com tecnologia Enviar materiais Complementares Para os estudantes Refazer o nosso Planejamento Neste momento Porque o grande objetivo É concluir este ano Da melhor maneira possível Não deixar esta crise Virar o ano Junto com a gente Você imagina O quão pior seria Ter aulas em janeiro E outros problemas Ali para frente É Nem se fala isso aí Hoje Pelo que você falou As crianças estão de férias Então Oficialmente Estão de férias Até hoje Amanhã é feriado Em tese Voltaria dia 22 Mas os estudantes Nós colocamos Para retornarem A partir do dia 27 Dias 22 23 24 Nós vamos ter Um momento De formação De replanejamento Com os professores Que é um primeiro Grande desafio A gente vai ter que usar Muito a tecnologia Porque a ideia É teletrabalho Estamos também Criando Protocolos Projetos Para Ouvir alguém perguntando Mas como é que vai ser Isso secretário Tem gente que não tem Um aparelho celular Tem família que não tem Apesar de 94% Das famílias Terem algum tipo De aparelho Algumas famílias Não terão Ou não vai ter A cobertura Da TV Cultura Que é uma das nossas Apoiadoras Por exemplo Com uma parceria De transmissão Pelas aulas Por exemplo Mas é melhor A gente atingir A maior parte possível Nesse momento E lógico Sem abandonar ninguém Ofertar Todo tipo De recuperação Ninguém pode Ficar para trás No retorno Então É um esforço Gigante agora E um outro esforço Gigante Quando a gente For retornar Hoje os devices Estão muito Espalhados Pela população Mesmo que a pessoa Não tenha um celular Ou um tablet Sempre tem um tio Ou o vizinho Ou alguém na família Vai ter algum Aparelho Que possa acessar Pelo menos No conteúdo básico Demais países Vocês estão vendo Já um retorno Às aulas Até a gente sabe Nem China voltou ainda A ter aulas regulares O que vocês têm De formação Eu não estou Com formação De todos os países Mas a aula Praticamente mesmo Nos países Que conseguiram Debelar bem Essa pandemia Coreia Do Sul Hong Kong Ainda não tem Aulas regulares Estou correto Exatamente isso Mesmo Alguns Poucos países Voltaram apenas Na educação infantil Muito mais Como suporte Para mãe Trabalhadora Não como um processo Do retorno Da educação Em si É lógico Que também Temos Algumas questões De calendário Que são Muito diferentes Da nossa Se você pegar O calendário americano Eles começam E terminam No meio do ano Nós começamos No início do ano Então a gente está No início De ano letivo Eles já estavam Mais próximos Do fim Então provavelmente Alguns estados Já anunciaram Nem volta mais Vai ser tudo Com tecnologia Com trabalhos Enviados pelos professores Com uso de tecnologias E vai terminar O ano Da melhor maneira Possível Outros Países Não retornaram Nada ainda Estão usando tecnologia Também Para tentar chegar Ao mínimo Como a China E alguns países Mais nórdicos Ali da Europa Estão com Um retorno Da educação infantil Nesse momento Suécia Pelo que se comenta Está tentando Uma estratégia De mitigação Do vírus Então Muita coisa aberta A gente tem Informação Das escolas Suecas Se eles estão Operando ou não Eles são Um dos Únicos estados Que trabalhar Países Que trabalharam Com uma flexibilização De regra maior Orientando a população A manter um distanciamento Mesmo no restaurante Aberto Com escola aberta Com tudo aberto Seria um distanciamento Mas a curva Disparou lá Eu li hoje Eu estava lendo hoje Uma matéria lá Sobre eles Falando que eles Estão com um problema Sério da curva Enquanto outros Países europeus Estão baixando Lá Está criticando Muito Esse modelo Então Pode ser Que tenhamos Algum Algum Problema Entendi Contando um pouquinho De assunto Secretário Um tema Que o pessoal Comenta muito No ranking Dos políticos E que é Bastante polêmico É a questão Da doutrinação Ideológica Nas escolas Né Em um campo Tem o pessoal Que fala Não, é isso mesmo Não tem doutrinação A escola é um ambiente Democrático De diversas visões Ideológicas Político-partidárias E do outro lado Tem o pessoal Do escola sem partido Dizendo que existiria Um domínio Quase hegemonia Total da esquerda E de visões de esquerda E que não existe Apresentação Para os alunos De diferentes correntes Liberalismo Conservadorismo Etc Qual que é a sua sensação Ao observar A Secretaria de São Paulo E tem alguma coisa Que o poder público Deveria fazer Alguma mudança De regra Sobre essa questão Bom Alexandre Esse é um tema Sempre interessante De ser tratado Se você parar Para pensar Eu tenho 150 mil professores Em sala de aula Então é lógico Que você vai ter Algum professor Puxando para um lado Outro professor Puxando para o outro Eu tenho Eu tenho Uma posição Radical Em relação A isso É que escola Não é lugar Nem de ideologia De um lado Nem de ideologia Do outro Eu costumo dizer Que a ideologia Que a gente tem Que ter na escola É da aprendizagem A aprendizagem Tem que ser O centro Se o menino Souber ler bem Escrever bem Souber matemática Ele saberá Fazer melhor As suas escolhas Ao longo da vida Não que isso Garanta as melhores Escolhas por si só Agora Quando você entra Em temas Como história Isso eu tive Em um episódio De discussão Como ministro Da educação E antes Como secretário De educação básica Na discussão Do livro didático História Você tem Eu vou dar um exemplo Certo? Você tem Não é tão fácil Quanto a matemática Matemática não tem ideologia 2 mais 2 é 4 Independentemente Você pode ser comunista Ou capitalista 2 mais 2 5 dá 4 Na hora de explicar A história do Brasil É coisa O bicho pega Exatamente E como é que a história Vai se consolidar Se você falar E eu conversei Com muitos historiadores Na época Eu disse Poxa Qual a melhor forma De eu fugir Deste Fla-Flu E a minha conclusão Na época Foi Garantir Não deu tempo De fazer tudo Mas era garantir Que houvesse O Fla-Flu Claramente O que eu quero dizer Com isso É sempre dizer o seguinte Olha É Não sei Vamos pegar um tema Para o pessoal Não ficar polemizando Depois com qualquer coisa Mas você pega Um fato histórico Recente Tinha uma corrente Claramente dizendo Que o impeachment Foi golpe Outra claramente dizendo Que não Foi Foi Desculpa Foi a busca Da Da Responsabilidade Enfim Tá 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 Dois grupos Distintos Um que foi O julgamento político Feito pelo congresso O outro diz Que com a narrativa De que não era A história Ao longo do tempo Ela vai Ela vai se consolidando Mas no livro didático Nós deveríamos ter garantido Se nós temos Duas hipóteses Tão distintas As duas hipóteses Garantidas Para que o aluno Possa ter a informação Das duas vertentes Para que ele possa Construir O entendimento Da sua É muito difícil De fazer isso Especialmente Na área da história Por exemplo Mas a história Recente Ela não vai se consolidar Em pouco tempo Ela vai se consolidar Com bastante tempo Veja nós Vejamos agora O que estamos Discutindo aqui No Brasil Nós estamos Discutindo A ditadura O que até Alguns anos atrás Não tinha uma vertente Tão grande Hoje Você tem um outro Processo histórico De discussão O desafio É quando você tem Pelo menos Alegadamente 90 95% Dos professores Aderindo A uma das duas Correntes No caso do impeachment Por exemplo Poderia ter A maioria Dizendo que aquilo Foi golpe Não sei o que Aí como é que Você garante Que vai ser apresentado Para o aluno Esse menu De visões Isso aqui É o tráfico negreiro Essa aqui É a visão conservadora Essa é a visão liberal Essa é a visão progressista E você aluno É bonito na teoria Agora Eu não queria estar No seu lugar Para ter que Achar as formas De executar isso Na prática Esse menu Ser apresentado De forma isenta Que seria o sonho Como educador É não Isso é muito difícil E depende muito Do papel do professor Por isso que eu insisto A formação De professores A formação inicial Ela é fundamental No Brasil Que a gente revise E é tanto que Quando está lá Com o ministro A gente deixou Uma proposta De criação De uma base De formação De professores Então É muito difícil De você construir Isso Como um debate Realmente Dando as condições De todas as visões Para que o aluno A partir disso Escolha o seu Mas a gente precisa Continuar lutando Eu ainda acredito Muito mais Que a maioria Dos professores A maioria dos professores Não é assim Temos Sempre exceções Como temos Em várias profissões Mas Eu acho que A maioria dos professores Hoje Não Podem ter A sua visão Pessoal Mas eu acho Que eles tentam Colocar para os alunos Bem ou mal Visões distintas Que bom Boa escutar isso Gera bastante esperança E uma outra Prática educacional Que isso também A gente conversa Bastante no ranking Observando a experiência Internacional É a questão Dos vouchers Educacionais E das charter schools A gente sabe Que tem resultados mistos Sucessos e insucessos Pelo mundo Observando os Estados Unidos Suécia Colômbia E tantos outros países Mas que É uma política Até que no fundo Bastante simples É praticamente um bolsa família Só que da escola O voucher Então a família vai lá Escolhe uma escola particular Complementando a oferta Da escola pública E recebe uma verba Do governo Para Colocar o filho Numa escola particular E tal Aqui no Brasil A gente vê Que existe Uma reação Apesar do bolsa família Ser universalmente Benquisto E nós do ranking Somos muito apoiadores De programas com bolsa família Quando você já fala Em voucher escolar Parece que o corporativismo Do meio acadêmico Fica de cabelo em pé Como se fosse O demônio em pessoa Então Qual a sua opinião Sobre essa política Como uma complementação Da oferta pública Complementando a oferta De vagas Que já existe No setor público E O que você acha Em termos de resultados É bom haver A convivência Dos dois sistemas Ou não deveria ter no Brasil Voucher e política De charter school Bom, vamos lá Esse é um tema Tanto voucher Quanto charter school Que Vale muita discussão Nós não temos Claramente Hoje Uma pesquisa Que mostra Que isso é uma Evidência salvadora Bom, criou Voucher aqui no Brasil Pronto Vamos ser os melhores Da América do Sul E vamos estar Não Não tem nenhuma Evidência hoje Nesse sentido Até porque As escolas particulares Tem vários níveis Entre elas Então Qual escola De qual escola Particular Nós estamos falando Este foi um dos problemas Do Chile Por exemplo Que criou um sistema De voucher Muito robusto E com o tempo Ela foi criando Algumas situações Que acabaram Desviando Da intenção Inicial Do 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 Sistema de voucher Lá Onde se criou Castas de escolas Onde somente As escolas melhores Elas acabavam cobrando Uma mensalidade a mais Então Acabava indo Voucher Aí a escola Era tão boa Pelo ranking XPTO Que ela dizia Não Mas então Eu cobro aqui Um valor X a mais Para o pai E aí virou Uma coisa Que uma das partes Daquela revolta Que teve recentemente Lá no Chile Que estão Rediscutindo É o sistema De educação Agora Também temos Evidência Que para determinadas Situações Deveríamos E poderíamos Discutir Por exemplo Nós temos Claramente Em determinados lugares Que nós não temos Vaga para atendimento Suficiente Por exemplo Na rede pública Eu acredito Defendo muito O sistema público Porque apesar De todos os nossos desafios Nós avançamos muito De 90 para cá Hoje nós temos 100% das crianças Dentro da escola No Brasil Poucos países Conseguiram Num tempo Como o Brasil Conseguiu avançar Especialmente ali De 96 para cá Basicamente Quando esse debate Realmente Se incorporou Aqui no nosso país Mas A medida que você Abre para todo mundo Entrar Lógico O processo de qualidade Vira um outro Outro fator Distinto A questão do voucher Ela não vai resolver Por exemplo O município de Borá Aqui em São Paulo Que eu acho Me atrevo a dizer Que talvez não tenha Nem escola particular Porque é um município Muito pequeno Economicamente Ninguém foi lá E abriu uma escola Porque tem pouca gente A gente precisa Ter uma aposta Maior Mas onde eu não tenho Vaga Onde eu tenho Alunos que não estão Estudando ainda Ou estão estudando À noite Eu tenho cidades Por exemplo Aqui em São Paulo Como Carapicuíba Onde eu tenho meninas De 15 anos Que não estão estudando À noite Porque querem Estão estudando à noite Porque eu não consegui Dar vaga para elas Lá ainda Numa escola no diurno Então talvez Um modelo híbrido Temporário Possa servir A educação infantil Tem dado alguns exemplos No Brasil Sobre parcerias Não é voucher exatamente Mas parcerias Com instituições Para atender Enquanto o Estado Não consegue Então acho que Poderíamos ter Algum modelo híbrido Mas não perene Acho que a gente Precisa ter um investimento Mais sólido Na educação De qualidade De verdade No sistema público Então na sua visão Ainda que se implante Um sistema como esse Não seria para sempre Seria um negócio temporário Ainda que as evidências Mostrassem Que está indo muito bem Que conseguiu tirar Essa menina Por exemplo Do ensino noturno O noturno Se não me engano É um ensino Que a criança Está muito mais cansada Tem muito mais evasão Um pouco mais De exposição À violência Não Por exemplo Noturno é um problema É um problema No seguinte sentido A gente tem que ofertar Para quem realmente Precisa E deveríamos ter A vaga no diurno Nas melhores condições Para todos os nossos estudantes Então talvez Uma solução temporária Para isso Possa ser Uma solução Mas eu não acredito Que a longo prazo Nós não tenhamos Uma solução Mais Mais apropriada Para A educação Pública Mesmo Legal A gente como ranking Tem algumas políticas Que gostamos bastante Então assim O voucher Certamente Não em substituição Ao ensino público Mas Como complemento E até para um Acabar colocando Uma pressão No outro É uma política Simpática Para nós Especialmente onde tem Como o senhor falou Déficit de vagas E a última pergunta Secretário Se eu me permitir Uma coisa que A gente fica também Preocupado Quando você está Na cadeira do executivo É eventuais pressões Vindas do legislativo Das diversas regiões Do estado Pressões de nomeação Política O deputado De tal área Que tem Não sei quem Que apoiou na campanha Que aí o cara Tem que ser O superintendente regional Tem que dar uns cargos Aqui e ali Quer dizer Esse loteamento Do poder público Que acontece Não só na Secretaria De Educação Mas geral Em todos os níveis De governo Tenho certeza Que deve haver Pressões também Sobre vocês Na secretaria Para fazer as nomeações Não por competência Absoluta Mas também Com critério político Como que está sendo Isso aí na sua cadeira É real Esse problema Como vocês estão Conseguindo lidar com isso Hoje não é real Não Aqui se eu errar É por minha responsabilidade Não tenho Nenhum tipo De pressão De nomeação Por isso E por aquilo Tenho total gestão Da Secretaria De Educação Essa foi uma das condições Que conversei Com o governador À época Agora é muito difícil De fazer Determinadas Seleções Para trabalhar No serviço público Então acho que tem Outros desafios Mas hoje Não é mais Pelo menos Assim na educação Cada vez mais E eu acho que isso Também veio Da década de 90 Quando começamos A ter as avaliações externas Começou-se A colocar um olhar Sobre a educação Mais técnico Então qual é o melhor Resultado político Que se pode dar Para a classe política Por assim dizer É o melhor resultado Na educação Qual é o melhor Resultado para o servidor Também é Para ele poder dizer Da sua participação Nisso Então Eu não acredito mais Nessa pressão Tão grande Aqui no Estado de São Paulo Na Secretaria de Educação Eu posso afirmar Que não tem Se tiver alguém nomeado Errado É culpa do secretário É minha mesmo Bacana Muito animador Escutar isso Secretário Eu queria agradecer Muito a tua presença E o tempo Responder as nossas perguntas Fazendo esse bate-papo E agradecer a presença De todos os nossos seguidores Também do ranking Nessa quarentena É um momento De aprofundamento Cultural E aprendizado Certamente Todo mundo Ficou bastante enriquecido Com essa aula Obrigado Alexandre Para mim Que foi um prazer Adorei As perguntas Eu vi que tem Várias perguntas Aqui Que a galera Está fazendo Sobre outros temas Como centro de mídias O aplicativo Vai funcionar no computador Não vai Ele foi feito Mais para celular Porque é o aparelho Que mais se tem Mas eu convido Os professores Nós vamos ter O planejamento Às 14 horas Na segunda Na quarta-feira Vai ter uma live Dentro do centro De mídias De replanejamento E eu vou estar lá Respondendo A todas as perguntas Dos professores Da nossa rede Caso queiram E deverão Estar lá Porque já vai Fazer parte Do nosso planejamento Mas eu quero Ficar à disposição Alexandre Para quando precisar Esclarecer E tratar De outros pontos Estamos aqui À disposição Ótimo Muito obrigado E boa noite A todos Obrigado Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço